O Samba da Minha Terra É ruim na cabeça, com doente do pé Eu nasci com o Samba, no Samba me criei E o danado do Samba, nunca me separei O Samba da Minha Terra deixa a gente morre Quando se canta, todo mundo morre Quando se canta, todo mundo morre O Samba da Minha Terra deixa a gente morre Quando se canta, todo mundo morre Quando se canta, todo mundo morre Quem não gosta de Samba, um sujeito não é É ruim na cabeça, com doente do pé Eu nasci com o Samba, no Samba me criei E o danado do Samba, nunca me separei O Samba da Minha Terra deixa a gente morre Quando se canta, todo mundo morre O Samba da Minha Terra deixa a gente morre Quando se canta, todo mundo morre Quando se canta, todo mundo morre Quando se canta todo mundo pode Quando se canta todo mundo pode Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em chassanã, se eu perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor, mas não pode ser Moro em chassanã, se eu perder esse trem E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não come enquanto eu não chegar Sou um minuto com você E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E sai agora às onze horas, só amanhã de manhã E além disso, mulher, tem outras coisas Minha mãe não come enquanto eu não chegar Sou filho único Tenho aqui na casa pra olhar Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz Paz, 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 paz